E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, no vídeo de hoje eu trago vocês mais um vídeo aqui, o segundo vídeo do nosso dia pra gente falar, dessa vez eu vou falar, é um assunto sobre o FIFA, mas eu vou interligar com o iFootball porque vocês viram sim, rapaziada, o FIFA pode estar tomando o mesmo rumo do iFootball e como assim, Manoelba? Vamos entender esse assunto, na verdade foi um assunto que foi muito conversado nesses últimos dias, alguns canais também se trouxeram pra falar sobre isso, mas eu decidi também fazer pra dar minha opinião porque algumas pessoas pediram pra eu falar sobre isso, e sim, mano, por incrível que pareça, é um promotivo diferente do iFootball, sim, o FIFA deve mudar seu nome nos próximos dias e isso não impactará só no nome do jogo, mas sim em todo o game, tá, rapaziada? Então, mano, lembrando, desde o começo do vídeo, rapaziada, poder deixar aquele seu like, se inscrever aqui no canal, vai me ajudar pra caramba na divulgação desse vídeo, você também que tem um amigo que curte FIFA, manda esse vídeo pra ele que é muito importante pra todo mundo que joga FIFA já ter o conhecimento de hoje porque isso já pode acontecer na próxima versão, né, rapaziada? Na próxima, a partir do FIFA 23, isso já pode estar entrando em vigor e pra não ser um choque nacional, tá ligado? Internacional, mundial, né, cara? Que nem foi com o iFootball, é importante que todo mundo já tenha um entendimento do que pode acontecer e o que pode acontecer, Manoelba? Vamos lá explicar pra vocês, né, rapaziada? Vamos lá explicar pra vocês o que que está prestes a acontecer. Na verdade, sim, você não leu errado o título. O FIFA pode estar tomando o mesmo rumo do iFootball, né, galera? Pode estar sentindo uma nova marca a partir já do próximo ano. Como vocês sabem, o PES há muito tempo... PES... Mano, o próprio PES, o próprio iFootball há muito tempo foi chamado como PES, né, rapaziada? Essa foi a identidade do jogo e não só mudou o nome, né, cara? E deve ser a mesma coisa com o FIFA, não deve mudar só o nome, mas deve mudar toda a identidade do jogo. Deve ser um novo jogo, entre aspas, uma nova franquia que nem foi o iFootball, né, rapaziada? Só que o iFootball, é claro, eles decidiram mudar o nome porque eles decidiram lançar um jogo muito diferente, transformar o jogo em uma plataforma para todos os consoles, não ser dependente do console, mas transformar o jogo em uma plataforma gratuita para todo mundo ter acesso. Sim, isso foi o que aconteceu com o iFootball, né, rapaziada? Então eles decidiram mudar o nome quanto a isso, porque pra eles não faria sentido mudar o jogo dessa forma, fazer essa grande mudança drástica e continuar mantendo o jogo sendo chamado como PES. PES, porque, querendo ou não, é um jogo novo, sim, é um jogo novo, né, rapaziada? E fútbol não é mais PES, não tem mais nada do PES praticamente, tanto que até os modos de jogo que seguem o mesmo parâmetro, mas tiveram nomes completamente diferentes e conceitos também completamente diferentes, que serão lançados em breve, mas sim com uma identidade totalmente nova, tá ligado? E no seu nome, até os seus modos, até os seus recursos e tudo mais. Então, por isso que a Konami decidiu mudar o nome do jogo, né, rapaziada? E o FIFA também deve fazer isso na próxima temporada. Isso sim, rapaziada, é o que deve acontecer, não é um rumor, é uma informação que vazou e muitas plataformas de esportes grandes, cara, estão falando sobre isso, né, cara? Já temos que dar atenção, é cedo, sim, pra gente falar sobre o FIFA 23, sim, é muito cedo, né, cara? Mas é uma das principais mudanças que eu acho que vai impactar diretamente no jogo, né, rapaziada? Eu diria pra vocês que pode ser a maior mudança do FIFA em anos, porque o FIFA já não muda de muito tempo, tá ligado? Desde muito tempo o FIFA já não tem grandes mudanças, isso é por questões óbvias. O jogo já tá dando muito certo, e é aquele chamado time que tá ganhando no semestre, tá ligado? Mas em anos ele pode ter a sua maior mudança, e não é apenas o nome do jogo, porque toda a identidade do jogo pode se mudar. É claro, eu acho que ele não ficará de graça igual o PES, eu acho que não nesse sentido, né, cara? Porque o planejamento da esportes, eu creio, que não se inclui isso. Porque o FIFA já dá muito certo, então não faria sentido mudar tanto assim. A Konami optou por mudar, porque o jogo já não tava dando mais certo, segundo o ponto de vista deles. Por quê? Porque ao invés de se comparar a eles mesmos, né, cara, ao verem que as mudanças, as vendas de ano após ano estavam aumentando, eles queriam sempre comparar com o FIFA. E viram que não tem como eles baterem de frente pro FIFA, então decidiram sim, é... seguir os mesmos rumos que jogos, como Fortnite e Free Fire. Então por isso que a própria Konami optou por mudar o nome do seu jogo. Mas no caso do FIFA, o que acontece? É algo que eu não sabia, porque muitas pessoas, é... eu sempre me perguntei, na verdade, como é que funcionava essa parceria entre FIFA e o FIFA. Porque o FIFA é a entidade máxima do mundo do esporte, né, rapaziada? É a grande chefona do futebol mundial. Que nem, temos divisões, aqui na América temos a Comebol, lá na Europa temos a UEFA, mas a que manda na pi... não vou falar palavrão, a que manda na zorra toda é a FIFA, né, rapaziada? Então, querendo ou não, tendo o seu jogo chamado como FIFA, teria um alto custo, e não é uma parceria de divulgação. Ah, você põe o nome de FIFA aqui pra aumentar ainda mais a marca... não. Então, a EA Sports paga milhões de reais, paga um caminhão de dinheiro por ano pra conseguir continuar utilizando o nome da entidade no seu jogo. Pra continuar tendo o seu jogo chamado como FIFA, né, rapaziada? Ele não foi desde sempre chamado como FIFA, né, galera? Mas sim, a partir do momento que ele começou a ser chamado como FIFA, a EA Sports, cada jogo que lança, tem sim que pagar um novo valor para conseguir estar renovando esse contrato, né, rapaziada? E segundo o jornalista Tarik Panjá, do NYT, a EA Sports paga anualmente para a FIFA mais de 100... Mano, agora, olha esse valor, cara, eu não imaginei que era tão alto assim o valor que eles pagavam. 100 milhões de dólares, rapaziada, 100 milhões de dólares, que é aproximadamente 548 milhões de reais no valor atual. Mas é claro que nós não temos que converter, porque eles pagam em dólar, eles não pagam em real, mas sim da cerca de 548 milhões de reais convertido, que seria a principal receita comercial da Federação Internacional atualmente. Então, sim, a maior receita que eles recebem, né, rapaziada? É vindo do jogo FIFA, informação confirmada pela Coluna. Então, sim, isso é algo que foi confirmado, foi disponibilizado pelo jornalista e foi confirmado logo na sequência. Então, visando isso, é claro, a EA Sports está pensando em parar de fazer isso, né, cara? Até porque, mano, não é pouca coisa, não, pagar 100 milhões por ano só para usar o nome do FIFA. Sendo que, querendo ou não, eu acho que eles não dependem mais desse nome para se popularizar, tá ligado? Porque, cara, e foi devido que aconteceu esse ano, tá, rapaziada, que eles decidiram fazer isso. Por quê, Manoel? Porque nos anos anteriores, creio eu que eles não tinham essa segurança para parar de fazer isso. Até porque, eu diria para vocês que eles não pagam com um sorrisão no rosto, tá ligado? Não, vamos só para o jogo ser chamado como FIFA, vamos lá dar 100 milhões de dólares para eles. Eu acho que eles não pagam com um sorriso no rosto, com a maior alegria do mundo, né, rapaziada? Mas eu acho que anos anteriores, eles não tinham a segurança de fazer isso, de parar de pagar e ter que mudar a identidade do jogo assim. Eu acho que eles tinham aquela insegurança de fazer isso. Mas o que aconteceu para eles decidirem fazer isso? Creio eu, né, cara, porque sim, rapaziada. Creio eu que foi a cagada que a Konami fez. Então, sim, tem uma grande relação entre as duas empresas. Então, a mudança que a Konami fez, a cagada que a Konami fez, eu acho que deixou a eSports mais segura para fazer essa mudança. Por quê, Manoelba? Porque foi confirmado que só esse ano, só no FIFA 22, rapaziada, só no FIFA 22, desde o seu lançamento, mais de 9 milhões de usuários já ingressaram no FIFA nas duas primeiras semanas. 9 milhões, rapaziada. Olha isso, rapaziada. Olha o tanto de gente, cara. Eu não sei qual foi o aumento, mas creio que antes era cerca de 7 milhões de jogadores que tinham. Eu creio, né, rapaziada? Eu creio que antes eram 7 milhões de pessoas que jogavam o FIFA, assim, casualmente. Eu não tenho essa informação, mas se eu tiver a informação, eu deixo aqui nos comentários para vocês, beleza? Mas sim, rapaziada, só nas duas primeiras semanas, 9 milhões de jogadores já ingressaram no jogo, rapaziada. Só em duas semanas, tá ligado? Então, ainda tem muito tempo. Porque tem gente que não comprou o jogo já agora, tá ligado? Pode decidir para comprar mais para frente, então, esse número vai aumentar ainda mais. Porque, é claro, todo mês a E-Sports sempre figura com o FIFA entre os principais jogos comprados no mercado, entre os jogos mais comprados, mais consumidos, né, rapaziada? Então, isso também deve acontecer novamente esse ano, né, galera? Então, eu creio que isso, sim, vai acontecer novamente. E o que que acontece, né, rapaziada? Esse número vai aumentar ainda mais. E é claro que esse número só aumentou bastante em relação ao ano passado por causa da cagada que a Konami fez, porque muitos fãs deixaram o FIFA de lado e isso eu não preciso nem falar para vocês, porque você já vem os próprios youtubers fazendo isso, os consumidores que estão falando que estão fazendo isso. Então, por conta disso, esse ano o número de jogadores do FIFA foram muito maiores do que normalmente costuma ser, né, rapaziada? E é claro, normalmente tem aquela pessoa que eu compro só o FIFA, eu compro só o PES, eu compro os dois. Esse ano, cara, todo mundo baixou o PES de graça, viu que estava uma merda, e a maioria das pessoas foi lá e comprou o FIFA, tá ligado? Então, foi isso que aconteceu, por isso que o número está bem alto. E isso também aumentou e vai aumentar ainda mais a comunidade global para se expandir para novas plataformas, né, rapaziada? Então, eles querem aumentar a identidade do jogo e aí também visa seguir investimento em licenças para aumentar a sua autenticidade. Então, eles querem pegar esse dinheiro que eles gastam com a marca do jogo, com o nome de 100 milhões de dólares, e investir em trazer mais ligas para o jogo. Por exemplo, investir em um campeonato brasileiro, que é um campeonato muito importante, né, cara? Uma das principais ligas do mundo, né, velho? Creio ou não que não tem licenciado atualmente. Então, eles querem investir esses 100 milhões de dólares que eles gastam para ter a marca do jogo, e investir em mais ligas, investir em mais conteúdo para o jogo. E também, rapaziada, querendo ou não, a licença da FIFA impõe certos limites para a EA Sports poder estar trazendo para o jogo. Talvez por isso eles estejam querendo mudar do nome. E a resposta deles foram as seguintes, né, rapaziada? Estamos explorando a ideia de renomear nossos jogos globais de futebol da EA Sports. Significa que estamos revisando nosso contrato até direitos de nome com a FIFA. Então, sim, rapaziada, isso é algo que está muito avançado. Eu acho que já na próxima temporada já podemos ter o FIFA tendo um novo nome, né, galera? Já recebendo uma nova identidade, né, cara? Eu acho que a chance disso acontecer é muito alta, muito grande mesmo. Então, vamos nos atentar bastante a isso, né, rapaziada? E é claro, como eu falei para vocês, isso vai acontecer mais devido à cagada da Konami, né, mano? Nessa temporada, a Konami fez muita merda, cara. Isso, sim, vai estar... A Konami ainda vai colher o fruto disso futuramente, rapaziada. A Konami está colhendo agora, mas futuramente vai ser muito, muito pior, cara. Eu quero nem ver, velho, que a Konami vai... Mano, a Konami está cavando aos poucos a sua cova, né, cara? Há muitos anos, muitos anos, não é só de hoje, né, rapaziada? E agora, com essa mudança da EA Sports, eles já tinham muito mais dinheiro que a EA Sports... Com a Konami mesmo fazendo isso que eles faziam. Agora, meu amigo, eu não quero nem ver a surra que a Konami vai levar, né, rapaziada? Eu não quero nem ver. Eu tenho certeza para vocês que logo mais a EA Sports vai pegar esse dinheiro que gastava com as entidades e vai investir novas ligas. Eu diria para vocês que qual é a principal liga que não temos atualmente, que está fora do jogo? Campeonato Brasileiro, cara. Vocês podem ter certeza, quando esse contrato acabar, eu vou ver quando é que esse contrato acaba, que eu não lembro agora. Mano do céu, a EA Sports vai vir forte no páreo, né, cara? Tu acha que é mesmo que a EA Sports quer ter a Libertadores e não ter cobrado o Brasileiro? Mano, a Konami, ó, está ferrada, está ferrada, está muito ferrada, mano. Não quero nem ver o que vai acontecer nos próximos dias, né, rapaziada? Mas, mano, bem feito, bem feito, bem feito para eles, né, cara? Bem feito. Ninguém mandou querer fazer algo sem consultar os fãs, querer ser os inovadores sem ter um planejamento correto, mas agora vai, mano, os caras já estão colhendo agora os frutos. Mas futuramente, cara, eu garanto para vocês que vai ser ainda pior, principalmente se a EA Sports fazer isso. Porque eu te garanto, a EA Sports não precisa do FIFA para ser grande, vocês sabem disso, né, cara? Eles podem muito bem tirar o FIFA, mudar o jogo para a FUT, tá ligado? Que é uma marca bem conhecida deles do Ultimate Team, que é FUT. Eles podem botar FUT23, FUT24 ou até outro nome. Cara, eles não dependem do FIFA para ter o seu jogo sendo vendido muito, tá ligado? Então, se eles fizerem isso, cara, mano, o Konami está fodido porque eles vão pegar esse dinheiro que eles gastavam normalmente e vão investir em outra coisa, cara. E eu tenho certeza que o Brasileirão vai ser muito visado por eles, cara. Mano, é isso que eu tenho para falar para vocês, rapaziada. Futuramente a gente discute mais sobre isso, eu faço futuros vídeos para a gente conversar sobre esse assunto. Mas eu acho que isso é muito impactante, tá ligado? Muito impactante não só para o FIFA, mas também para o PES. Então, para quem é fã de FIFA e PES precisa saber disso. Porque muitas pessoas acham que é só uma mudancinha de nome. Não vai mudar nada no jogo, só vai mudar o nome e vai continuar a mesma merda. Não, meu amigo, isso daí vai render coisas grandes futuramente, tanto para a EA Sports quanto para a Konami, cara. Isso eu posso te garantir, né, velho? E é claro, mano, vai ser uma novela daqui para frente. A gente vai discutir o que isso pode mudar, o que isso pode impactar até no concorrente, né, cara? Que eu te garanto que a Konami também vai sofrer com isso. Mas aí eu deixo para vocês tirarem suas próprias conclusões, né, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido. Eu vou ficando por aqui, rapaziada, até a próxima. Clica no like, se inscreve no canal, me segue... Eu sempre confundo, cara. Me segue aqui na boia, né, velho, que está aqui. Vai me ajudar para caramba, está aqui na inscrição. E vocês não vão perder nenhuma live. Até a próxima. E... Falou!